Boa noite, começando mais um Fumix aqui na UTV, programa dedicado a música eletrônica e a produção musical, seus apresentadores de DJ Resident, o DJ Nuta Kukir. Bom, hoje a gente tá voltando aí com o Fumix na nova sede aí da UTV e hoje eu tô fazendo um set especial aí do meu live, live act, que é música eletrônica ao vivo, dois sintetizadores, bateria eletrônica, sampler, um sintetizador de baixo, outro sintetizador de baixo, uma mesinha, rack de efeito, rack de efeito, mais dois hacks de efeitos, tudo ligado no mixer e na mesa da Yamaha. Bom, então começar aí com o set, é isso aí galera, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.